Seja Pai Para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Estou indo te buscar, mas estou indo a pé Prende o teu cabelo porque tá calor Traga na tua essência o teu jeito, mulher E nos teus lábios todo o teu sabor Mostre nos seus olhos que você me quer E na tua alma todo o teu valor Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeitos, superem os medos teus La-ra-pa, ba-ra-pa, la-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Obrigado.